Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Suas próprias dúvidas fazem você se sentir desconfortável. Você tem que colocar bem a situação para encontrar a paz dentro de si mesmo. Você notará que lhe falta energia, mas seu espírito animado compensa isso. Você tem que suavizar. Cuidado com distrações ou omissões de todos os tipos. Concentre-se particularmente em seus cálculos. Você está mostrando bom senso ao liberar energia hoje e retornar a uma abordagem equilibrada. Você ficará mais distraído do que o normal e mais inclinado a discutir as coisas com as pessoas ao seu redor. Você estará em boa forma para perseguir seus interesses sem problemas. Então vá em frente e aumente sua resistência. Humor. A realidade vai te deixar muito cansado. Não corra riscos de fugir sem considerá-los. Reflita antes de agir. Se você conseguir controlar sua impaciência, tudo ficará bem. Não impõe a sua vontade aos outros a todo custo. Sua teimosia corre o risco de isolá-lo. Faça um esforço para entender. Muitas portas se abrirão se você fizer isso. Amor. Você está de excelente humor e pronto para o amor que está ligado à implementação de seus projetos. É hora de trabalhar internamente e cuidar dos detalhes do dia a dia que afetam sua vida amorosa. Seu desejo inabalável leva a desfrutar do amor sem medida. O céu está azul. Há nuvens à vista na sua vida amorosa. Siga seu coração e não se detém em dúvidas e medos inúteis. Você sente falta de perfeição em sua vida amorosa. Não planeje com muita antecedência. Você não pode forçar seus instintos. Essa neutralidade é benéfica se você estiver em um relacionamento. Dinheiro. Hoje as coisas vão progredir em cadeia. Manter uma visão global para seguir em frente. Você sente a necessidade de se destacar e precisa se concentrar em novos projetos. Você acha difícil tirar a cabeça das finanças. Nada te para. Deixe certos assuntos para amanhã. Trabalho. Você tem que visualizar sua situação de outro ponto de vista para encontrar a melhor saída. Você precisa olhar para a sua situação de um ângulo completamente diferente para realmente encontrar uma boa saída. Não se deixe levar pelas personalidades fortes de certas pessoas. Você também tem pontos fortes. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.